Uma imagem vale mais que mil palavras e, em um simples evento para uma recreação, que será eternizada para sempre, pode revelar inexplicáveis mistérios. E a imagem pode se tornar fantasmagórica, como aconteceu nesta foto tirada no ano de 1900 de um grupo de mulheres trabalhadoras de uma fábrica de linho na Irlanda do Norte. E poderia ser uma anormalia ocorrida na revelação, mas as evidências mostram que, no lado esquerdo da mulher, não há mais ninguém que possa lhe abraçar. E reparem que todas que estão atrás da garota estão de braços cruzados e com as mãos debaixo dos braços. E a mão no ombro da garota tem uma forma de garras e fantasmagórica. Note que a garota nem se incomoda com a situação por não perceber a mão em seu ombro. Essa foto foi enviada para um site, nos dias atuais, por uma parente descendente da garota da foto, dizendo que tinha uma foto fantasmagórica de uma antepassada. Ela disse para o site que não acreditava em coisas sobrenaturais, mas que houve acontecimentos estranhos em torno desta foto. Ela não esclareceu exatamente quais os acontecimentos estranhos ocorridos, mas disse que esperava que tais acontecimentos estranhos ocorridos em torno da foto não ocorressem mais. Alguns diziam que a foto foi manipulada, mas em 1900, como seria possível fazer isso com tamanha clareza? E hoje só temos que olhar e imaginar qual seria a resposta para esta imagem, para esta foto. E você? Qual a sua opinião sobre esta foto? Por favor, deixe o seu comentário e se inscreva em nosso canal e compartilhe o vídeo também. Muito obrigado a todos e grande abraço. Até o próximo vídeo.